Diego Maximiano e Léo Lima apresentam Primeiro Tacalô Fest Tacalô Fest Toda gostosa, toda deliciosa Dia trinta e um de outubro, você não pode ficar de fora dessa É na Liv Club É na Liv Club Tacalô, tacalô, joguei água nela como ela ficou Tacalô, tacalô Mulheres frias até zero horas Uma hora de open bar de vodka e citrus Eu disse, uma hora de open bar das vinte e três a zero horas Linda menina que chega, vem naquele clima Bonito e sensual do jeito que os moleques filha No comando da pista, DJ Luan Júnior DJ Diogo Mix e DJ Léo Lima O Léo Lima vai te dar Tequila na sua boca Tequila na sua boca Rodadas de tequila pra esquentar a festa E para os homens, ela chama a bombeira Ingressos, primeiro lote é quinze reais Nos principais pontos de venda Zero grau conveniência Banca do Léo e zero hora Apoio, equipe Os Brejeiros Max Estamparia e tô circulando Não fique de fora Toledo vai tremer Man!